Tá, tu iniciou o Pátria Gaúcha e sempre tem uma pessoa responsável pela ideia, né? Brutou de ti mesmo a ideia assim de, ah, vou formar um grupo pra mim, com uma turma boa musicalmente. Isso aí foi uma história interessante também. Vamos lá, estamos aqui, mete ficha. Foi uma história interessante também, porque o que acontece? O que aconteceu, né? A saída do Sangue Farrapa foi bastante conturbada, sim. Mas tudo certo, foi tudo resolvido, tá tudo superado. Me dou muito bem com o Rafael, que era o meu sócio. Com os meninos que estavam comigo lá e que hoje não convivo mais, mas por questão de cada um ter seguido um caminho, mas tá tudo bem. Assim como a gente sabe que tá sempre amadurecendo e aprendendo, eles também. Sim, todos, né? Só que foi um baque pra mim, porque eu tava apostando muito nesse projeto e eu, pá! E aí vinha de toda essa história que eu resumi aqui. Aí eu, tchê, mas eu vou largar de mão os troços aí, cara. E... Tu pensou em desistir da ideia de cantar, da música? É, é, para, vinha de encheção, destaco. O cara só se incomoda e... Aquele pensamento que dá muitas vezes no cara, assim, sabe? Sim, sim. E não só a respeito da música, quem empreende, quem tem um sonho, um objetivo, é muito difícil de alcançar a paz por isso. E no Sangue Farrap, junto comigo, estavam, na época, e estão hoje no Pátria Gaúcha, o Rodrigo McQueen, que é o meu baixista, e o Eduardo Peixoto, que é o meu guitarrista. E o Alex, que era o baterista, hoje não está mais no Pátria Gaúcha, mas foi o primeiro batera da banda. Sim. É os que vieram de lá contigo. Só que, na verdade, não é que eles vieram comigo, porque eu saí e não tinha interesse de montar nada. Ah, entendi. E nesse meio tempo, eu já tinha um convívio quase que diário e muito intenso e bom com o Regis Marques. Ah, o brother. É. Sempre me ajudou muito, ele me ajudou muito no meu início. E... E me ajudou, me orientou. A gente se ajudou também, né? Ali na rádio feitoria também, o que eu pude fazer também, quando ele assumiu a rádio feitoria, a gente se ajudou ali também. E ele chegou pra mim e disse assim, ó cara, o que tu tem que fazer? Tu tem que pegar e... Achar uns quatro cabeças aí, um gaiteiro, um baixista, um guitarrista e um baterista. O Regis falando pra ti. O Regis. E montar uma banda pra ti. Montar uma banda pra ti, pouca despesa, e vamos gravar uma música, eu vou escolher uma música pra ti. Uma música que seja boa pra ti. Vamos gravar, lançar uma música e... E vamos ver o que acontece. E ele me botou pilha, assim, sabe? A padrinho, ó. Não, o Harris foi... Até hoje eu falo. Já falei em programas de TV, inclusive sempre falo. O meu padrinho musical é o Regis Marques. Sim. Hoje a gente não tem um convívio como a gente tinha antes, tá tudo bem, eu respeito ele, a gente se dá super bem. Não só não tem convívio, mas pegamos caminhos diferentes, assim. Mas eu, muita coisa até hoje, o Regis me ensinou. Sim. E eu sigo. Tá? É um cara que acrescentou muito pra mim. Ele, o Guilherme, o Wagner, o Finado, o Paulo Moraes, então nem se fala. É, pessoas calejadas de experiência, né? É, foram uns caras que acrescentaram muito na minha vida, e eu não posso ser ingrato e dizer que... Não reconhecer que dizer que não. Eles fazem parte do meu crescimento. O momento que eu mais precisei, eles estenderam a mão pra mim. O dia, o dia, o dia, o dia, o dia. Obrigado.